Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e São Bernardo É as quartas de final do Campeonato Paulista 2022 É jogo único, é decisão por aqui É isso pessoal, vamos com a equipe do São Paulo Que se classificou com o primeiro colocado do Grupo B com 23 pontos Encarando a equipe do São Bernardo Que se classificou na segunda colocação com 16 pontos São Paulo ganha vitória 2x1 contra o Botafogo Já o São Bernardo ganha empate em casa 0x0 contra o Guarani É jogo único, vale-vaga na semifinal E o São Paulo já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Você ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Paulista 2022 Teremos as outras partidas das quartas de final Depois eu trago para vocês Também peço que você se inscreva aqui no canal Deixe o seu like Tamo junto galera E bora para esse jogaço E vem trabalhando a equipe do São Paulo com Rafinha Fez o lançamento buscando o Caleri Porta a zaga do São Bernardo Pressiona para ali o São Paulo Pessoal, lembrando que além de São Paulo e São Bernardo Também teremos Palmeiras e Ituano Red Bull Bragantino e Santo André Além de Corinthians e Guarani Todos os jogos você confere e acompanha por aqui Andréas Colorado abriu na esquerda para Reinaldo Pode ser um grande lance Vem descendo bem o São Paulo Cruzamento na medida Corta a zaga do São Bernardo Pressiona o tricolor Sobrou Tentou ali a sequência Corta a zaga do São Bernardo Se segura A equipe do ABC Paulista O São Paulo pressiona em cima É o lateral cobrado ali pela esquerda Deu um tapa na frente Gabriel Sara Tá com ela Fez o lançamento Vamos ver se vai sobrar Pra Caleri pro primeiro Gol No São Paulo Pra fazer o primeiro Pra fazer a festa da torcida aqui no Morumbi A jogada começou com o lateral lá pela esquerda Chegou no Sara Ele fez um belo lançamento A zaga não conseguiu o corte Caiu nos pés do Caleri Ele com espaço Conseguiu ajeitar E bateu muito bem Só pra tirar do goleirão É o sexto do argentino No Campeonato Paulista E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem São Paulo 1 São Bernardo 0 É o São Bernardo Vai ter que correr atrás Desse placar agora E o São Paulo Continuando a pressão Tentando ficar Recuperar essa posse de bola Matheus Davó Tentou o giro Aí tá marcado Falta Falta marcada Falta pra equipe Do São Paulo Pode ser a chance Do empate Pra equipe Do ABC Paulista Vem Silvinho Na cobrança Olha a lei do ex Explode na barreira Silvinho Que teve uma passagem Pelo São Paulo Não foi uma passagem Tão longa Se não me engano Foi apenas 6 meses Mas pode aí Karen Bala E do ex Por aqui Léo Pelé Faz a inversão De jogo Lá na direita Buscando Rafinha Foi forte demais A bola acaba escapando Lembrando pessoal Que teremos O jogo Da seleção brasileira Na próxima Quinta-feira Pelas eliminatórias Por conta disso Alguns jogadores Foram convocados Como o Arboleda Aqui pelo São Paulo E vem avançando Bem o tricolor Colorado Abriu pra Alisson Na direita Na movimentação Achou o Sara Pro segundo Gol No São Paulo Pra aumentar A vantagem Encaixou A troca de passes O Andrés Colorado Ia avançando Tinha opção Pela esquerda Pela direita Abriu pro Alisson Que achou o Sara E de primeira Bateu o rasteiro Cruzado Sem chances Pro goleirão É o São Paulo Fazendo O segundo Por aqui E é isso é pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem São Paulo 2 São Bernardo 0 É o São Paulo Conseguindo um excelente Resultado Nesse primeiro tempo Mostrando a sua força Querendo resolver A parada Ainda na primeira etapa Lembrando a todos Que é jogo único Quem der mole Vai se enrolar Vai pros pênaltis Será que teremos Alguma zebra Nestas quartas De final do Paulistão Tentou Tapa na frente Caleri Ele dominou Segurou Lançou na frente Tenta ganhar Por aqui Pressiona em cima Vem procurando espaço A equipe do São Bernardo O Milson Toca atrás Ítalo Vem na movimentação Pressiona em cima São Paulo Silvinho Tentou achar ali A jogada melhor Para a equipe do Tricolor Igor Gomes Domina pela meia Tentou escapar Ficou pedindo falta E tá marcado Falta marcada Falta para a equipe Do São Paulo Vem Reinaldo Na cobrança 41 minutos Tentou Tapa ali Na entrada Da grande área Corta a zaga Do São Bernardo Pressiona em cima São Paulo Deu certo Alisson Tocou para a Sara Belo o lance Tentou achar o Caleri Para fazer o terceiro Trava em cima A marcação Jonathan Caleri Não conseguiu O domínio Melhor para a zaga Do São Bernardo O São Paulo insiste Vamos ver essa sobra Igor Gomes Abriu para a Sara Reinaldo Tá pedindo na esquerda Bola para ele Cruzamento Para o terceiro Salvo Galerão Olha o perigo Pressiona por ali Cartão amarelo Vamos ver o que aconteceu Alisson Deve ter dado Uma chegada mais forte O Alisson O Alisson fez ali Uma dupla falta Tanto no zagueiro Quanto no goleiro Alex Alves Aí o lançamento Lá na frente E a arbitragem A ponta final Esse é o pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto São Paulo 2 São Bernardo 0 E é isso aí pessoal E o São Bernardo Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo É Vamos ver aí O São Bernardo Que não tem alternativa Tem que partir Para cima Vale aí a sequência No campeonato paulista Vale a vaga Na semifinal Cruzamento lá dentro Olha o gol Na trave A bola toca na trave E vai para fora Chega bem O São Bernardo Deu mole ali O Léo Pelé Cruzamento lá dentro O Reinaldo também Perdeu o time Por ali no lance Vem Jandrei Na cobrança Sai jogando com o Mirana São Paulo Tenta buscar o terceiro gol Para concretizar A classificação Para garantir vaga Na semifinal Lembrando pessoal Que nesta fase Continua Somando aí os pontos Da primeira fase E aí O time de melhor campanha Encara o quarto time Nessa classificação Aí dos semifinalistas E o segundo Encara o terceiro Sendo que o segundo Também decide em casa Vamos com essa movimentação Pressiona em cima Andreas Colorado Tocou Chega firme Para que o Silvinho Belo corte Na movimentação Tenha chegada por aqui Paulinho Mussolini Vamos ver se Chega mais A bola foi mais nas mãos Do goleirão Jandrei Andrei que tenta o lançamento Perfeito Para o André Escolarado 61 minutos De partida Por enquanto 2 a 0 Para o São Paulo Gol de Caleri E de Gabriel Vamos ver essa chegada Dominou Tentou encarar Por ali A marcação Não conseguiu A sequência Melhor para a equipe Do São Paulo Olha o Igor Gomes Quase se enrola Por ali Olha o perigo Vacilou Não conseguiu aproveitar A equipe do São Bernardo O São Paulo Vem trabalhando O São Paulo Tenta sair jogando De pé em pé Mesmo correndo Um sério risco E olha o perigo Tenta por ali Trava bem Andreas Colorado Reinaldo Domina aqui Para a esquerda Doca para Gabriel Sara 71 minutos Por enquanto 2 a 0 Segurou Para aqui Reinaldo Perdeu Perdeu com falta Falta marcada Para a equipe Do São Paulo Vem Reinaldo Na cobrança Lançou A bola Lá na frente Vamos ver Essa jogada Tenta eu travar Por ali A marcação A bola Acaba escapando Por aqui É lateral Para a equipe Do São Paulo Já cobrado Sara Ele domina Segura Toca para Reinaldo Procura espaço Deu um tapa Na meia Na movimentação Léo Pelé 77 minutos Por enquanto 2 a 0 Para o São Paulo Tenta a linha Interceptação Chega firme Ítalo Belo corte Tocou na frente Vamos ver Essa escapada E vem descendo Bem a equipe Do São Bernardo É a hora De fazer o primeiro gol Para buscar esse empate Ítalo levou Na linha de fundo Cruzou na medida Olha essa sobra Já Andrei Dá um soco nela A bola sobra Aqui para Paulinho Mussolim Ajeitou Ravanelli Tentou a batida Para fora Passa com perigo E apenas Tiro de meta É o São Bernardo Em cima Pressionando Aí o Miranda Pressiona Pressiona a equipe Pressiona por aqui A equipe do São Paulo Por enquanto 2 a 0 Classificação Encaminhada Para o time Do Morumi Gabriel Sara Tenta trabalhar Aqui pela esquerda Brigou com a marcação Volta bem para ali O Léo Gomes Tocou na frente Não conseguiu aproveitar Chega firme Por aqui Ravanelli Vem avançando Deu um tapa Na frente Para Mussolim Tem opção Pela meia E escapou Bem aqui Pela direita Essa bola Acaba indo Pela linha de fundo E a arbitragem Aponta Final É isso aí pessoal Final De partida São Paulo 2 São Bernardo 0 E o São Paulo Está classificado Para encarar Corinthians Palmeiras Guarani Ituano Red Bull Bragantino Vamos acompanhar aí Quem avança Para a próxima fase Lembrando que amanhã Teremos o jogo Do Palmeiras Ituano E também do Red Bull Bragantino Contra o Santo André Já na quinta-feira Tem o jogo Do Corinthians Contra o Guarani Todo jogo único Aquele jogo perigoso Aquele jogo Que complica A vida de muita gente Então é isso aí galera Muito obrigado A cada um de vocês Fiquei alguns dias aí Sem trazer vídeos Estava Uma gripe muito forte Ainda não estou 100% Mas Está aí Está garantido O jogo do Tricolor E o do São Bernardo Aqui no canal Fechou? Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Fala aí pessoal Aqui quem fala é o Rodrigo E vamos para São Paulo e São Bernardo É as quartas de final Do Campeonato Paulista 2022 É jogo único É decisão Por aqui É isso pessoal Vamos com a equipe Do São Paulo Que se classificou Com o primeiro colocado Do grupo B Com 23 pontos Encarando A equipe do São Bernardo Que se classificou Na segunda colocação Com 16 pontos São Paulo Vem de vitória 2x1 contra o Botafogo Já o São Bernardo Vem de empate em casa 0x0 contra o Guarani É jogo único Vale-vaga na semifinal E o São Paulo Já saiu jogando Vamos lá Bala rolando Início de partida Você ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito Seja bem-vindo Inscreva agora Para curtir E acompanhar todas as emoções Do Campeonato Paulista 2022 Teremos as outras partidas Das quartas de final Depois eu trago para vocês Também peço que você Se inscreva aqui no canal Deixe seu like Tamo junto galera E bora para esse jogaço E vem trabalhando A equipe do São Paulo Com Rafinha Fez o lançamento Buscando o Caleri Porta a zaga do São Bernardo Pressiona para ali o São Paulo Pessoal Lembrando que além de São Paulo e São Bernardo Também teremos Palmeiras e Ituano Red Bull Bragantino E Santo André Além de Corinthians E Guarani Todos os jogos Você confere E acompanha por aqui Andréas Colorado Abriu na esquerda Para Reinaldo Pode ser um grande lance Vem descendo bem O São Paulo Cruzamento na medida Corta a zaga do São Bernardo Pressiona o tricolor Sobrou Tentou ali a sequência Corta a zaga do São Bernardo Se segura A equipe do ABC Paulista O São Paulo Pressiona em cima É o lateral Cobrado ali pela esquerda Deu um tapa na frente Gabriel Sara Tá com ela Fez o lançamento Vamos ver se vai sobrar Para a galera E para o primeiro Gol Gol No São Paulo Para fazer o primeiro Para fazer a festa da torcida aqui no Morumbi A jogada começou com o lateral lá pela esquerda Chegou no Sara Ele fez um belo lançamento A zaga não conseguiu o corte Caiu nos pés do Caleri Ele com espaço Conseguiu ajeitar E bateu muito bem Só para tirar do goleirão É o sexto do argentino No campeonato paulista E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem São Paulo 1 São Bernardo 0 É o São Bernardo Vai ter que correr atrás Desse placar agora E o São Paulo Continuando a pressão Tentando ficar Recuperar essa posse de bola Matheus Davó Tentou o giro Aí tá marcado Falta Falta marcada Falta para a equipe Do São Paulo Pode ser a chance Do empate para a equipe Do ABC paulista Vem Silvinho na cobrança Olha a lei do ex Explode na barreira Silvinho que teve Uma passagem pelo São Paulo Não foi uma passagem Tão longa Se não me engano Foi apenas seis meses Mas pode aí Carembar a lei do ex Por aqui Léo Pelé Faz a inversão de jogo Lá na direita Buscando Rafinha Foi forte demais A bola acaba escapando Lembrando pessoal Que teremos o jogo Da seleção brasileira Na próxima quinta-feira Pelas eliminatórias Por conta disso Alguns jogadores Foram convocados Como o Arboleda Aqui pelo São Paulo E vem avançando bem O tricolor Colorado Abriu para Alisson Na direita Na movimentação Achou o Sara Para o segundo Gol No São Paulo Para aumentar a vantagem Encaixou a troca de passes O Andrés Colorado Ia avançando Tinha opção Pela esquerda Pela direita Abriu para o Alisson Que achou o Sara E de primeira Bateu rasteiro Cruzado Sem chances Para o goleirão É o São Paulo Fazendo O segundo Por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem São Paulo 2 São Bernardo 0 É o São Paulo Conseguindo um excelente Resultado Nesse primeiro tempo Mostrando a sua força Querendo resolver A parada Ainda na primeira etapa Lembrando a todos Que é jogo único Quem der mole aí Vai se enrolar Vai para os pênaltis Será que teremos Alguma zebra Nessas quartas de final Do Paulistão Tentou o tapa na frente Caleri Ele dominou Segurou Lançou na frente Tenta ganhar por aqui Pressiona em cima Vem procurando espaço A equipe do São Bernardo Comilson Toca atrás Ítalo Vem na movimentação Pressiona em cima São Paulo Silvinho Tentou achar ali A jogada melhor Para a equipe do Tricolor Igor Gomes Domina pela meia Tentou escapar Ficou pedindo falta E está marcado Falta marcada Falta para a equipe Do São Paulo Vem Reinaldo Na cobrança 41 minutos Tentou o tapa Na entrada da grande área Corta a zaga Do São Bernardo Pressiona em cima São Paulo Deu certo Alisson Tocou para a Sara Belo lance Tentou achar o Caleri Para fazer o terceiro Trava em cima A marcação Jonathan Caleri Não conseguiu o domínio Melhor para a zaga Do São Bernardo O São Paulo Insiste Vamos ver essa sobra Igor Gomes Abriu para a Sara Reinaldo está pedindo Na esquerda Bola para ele Cruzamento Para o terceiro Salvo Goleirão Olha o perigo Pressiona por ali Cartão amarelo Vamos ver o que aconteceu Alisson Deve ter dado Uma chegada mais forte Com o Alisson O Alisson fez ali Uma dupla falta Tanto no zagueiro Quanto no goleiro Alex Alves Aí o lançamento Lá na frente Arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto São Paulo 2 São Bernardo Zero E é isso aí pessoal E o São Bernardo Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo É Vamos ver aí O São Bernardo Que não tem alternativa Tem que partir para cima Vale aí a sequência No campeonato paulista Vale a vaga Na semifinal Cruzamento lá dentro Olha o gol Na trave A bola toca na trave E vai para fora Chega bem O São Bernardo Deu mole ali O Léo Pelé Cruzamento lá dentro O Reinaldo também Perdeu o time Por ali no lance Vem Jandrei Na cobrança Sai jogando com o Mirana São Paulo Tenta buscar o terceiro gol Para concretizar A classificação Para garantir vaga Na semifinal Lembrando pessoal Que nesta fase Continua Somando aí os pontos Da primeira fase E aí O time de melhor campanha Encara o quarto time Nessa classificação Dos semifinalistas E o segundo Encara o terceiro Sendo que o segundo Também decide em casa Vamos com essa movimentação Pressiona em cima Andreas Colorado Tocou Chega firme Para que o Silvinho Belo corte Na movimentação Tenha chegada Por aqui Paulinho Mussolini Vamos ver se Chega Mas A bola foi mais Nas mãos Do goleirão Jandrei Jandrei Que tenta o lançamento Perfeito Para o Andreas Colorado 61 minutos De partida Por enquanto 2x0 Para o São Paulo Gol de Caleri E de Gabriel Vamos ver Essa chegada Dominou Tentou encarar Por ali a marcação Logo Seguiu a sequência Melhor para a equipe Do São Paulo Olha o Igor Gomes Quase Se enrola Por ali Olha o perigo Vacilou Não conseguiu Aproveitar A equipe Do São Bernardo O São Paulo Vem trabalhando O São Paulo Tenta sair jogando De pé em pé Mesmo correndo Um sério risco E olha o perigo Tenta por ali Trava bem Andreas Colorado Reinaldo Domina aqui Para a esquerda Doca para Gabriel Sara 71 minutos Por enquanto 2x0 Segurou Para aqui Reinaldo Perdeu 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 Com falta Falta marcada Para a equipe Do São Paulo Vem Reinaldo Na cobrança Lançou A bola Lá na frente Vamos ver Essa jogada Tenta travar Por ali A marcação A bola Acaba escapando Por aqui Lateral Para a equipe Do São Paulo Já cobrado Sara Ele domina Segura Toca para Reinaldo Procura espaço Deu um tapa Na meia Na movimentação Léo Pelé 77 minutos Por enquanto 2x0 Para o São Paulo Tenta a linha Interceptação Chega a firme Ítalo Belo corte Tocou na frente Vamos ver Essa escapada E vem descendo Bem a equipe Do São Bernardo É a hora De fazer o primeiro gol Para buscar esse empate Ítalo Levou na linha De fundo Cruzou na medida Olha essa sobra Jandrei Dá um soco nela A bola sobra Aqui para Paulinho Mussolini Ajeitou Ravanelli Tentou a batida Para fora Passa Com perigo E apenas Tiro de meta É o São Bernardo Em cima Pressionando Aí o Miranda Pressiona A equipe Pressiona por aqui A equipe do São Paulo Por enquanto 2 a 0 Classificação Encaminhada Para o time Do Morumi Gabriel Sara Tenta trabalhar Aqui pela esquerda Brigou com a marcação Volta bem para ali O Léo Gomes Tocou na frente Não conseguiu aproveitar Chega firme Por aqui Ravanelli Ravanelli Vem avançando Deu um tapa Na frente Para Mussolini Tem opção Pela meia E escapou Bem aqui Pela direita Essa bola Acaba indo Pela linha de fundo E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final De partida São Paulo 2 São Bernardo 0 E o São Paulo Está classificado Para encarar Corinthians Palmeiras Guarani Ituano Red Bull Bragantino Vamos acompanhar aí Quem avança Para a próxima fase Lembrando que amanhã Teremos o jogo Do Palmeiras E Ituano E também Do Red Bull Bragantino Contra o Santo André Já na quinta-feira Tem o jogo Do Corinthians Contra o Guarani Tudo jogo único Aquele jogo perigoso Aquele jogo Que complica A vida de muita gente Então é isso galera Muito obrigado A cada um de vocês Fiquei alguns dias aí Sem trazer vídeos Estava com uma gripe Muito forte Ainda não estou 100% Mas Está aí Está garantido O jogo do Tricolor E o do São Bernardo Aqui no canal Fechou? Tamo junto Até mais Canal Rodrigo E oito aqui O melhor time É o seu